Música Oi gente! Tudo bom? Bom, então vamos para o último programa dessa nossa primeira temporada dos Domingudes. E eu vou fechar esse programa com chave de ouro, porque eu selecionei pessoas muito especiais para participar dessa minha primeira temporada, pessoas que eu sempre tive contato, que sempre me apoiaram em tudo. E eu fiz um convite para uma pessoa, porque eu sou metida. Eu cheguei e falei, vou convidar uma pessoa para participar do meu programa. E ela aceitou! Hoje temos Evelyn Hagley participando do nosso Domingudes. Evelyn, por favor se apresente, caso tenha alguém aqui neste canal que ainda não te conheça, por favor se apresente para os meus telespectadores. Tem muita gente que não me conhece, inclusive, se você não me conhece, vai lá no meu canal Evelyn Hagley. Eu faço, tem um canal que eu falo um monte de bobeira, mas eu falo coisas interessantes também, então vai lá, Evelyn Hagley. Eu vou deixar todos os links dela aqui embaixo para você, caso você ainda não conheça o canal dela, queira visitar, queira se inscrever, tá bom? E o que eu separei para falar com Evelyn hoje? Para encerrar essa nossa primeira temporada, eu nunca tive muito contato, na verdade é a primeira vez que estou falando realmente com Evelyn, mas observando todos os vídeos e as coisas, sempre que ela fazia, eu reparei que ela se sente incomodada com alguns aspectos físicos dela. Não é isso que ela não gosta, ela se acha feia, ela se acha, né? Só ela se acha feia, ninguém mais nesse mundo acha que ela é feia, mas enfim. Tem mais coisa que tu não sabe, meu amor. Então, daí o que eu fiz? Eu separei para ela um tema, como se sentir segura na vida? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Como que você pode trazer a segurança para a sua vida, mesmo você achando que você tem algum problema, não tendo, tá? Evelyn, é com você. Então, gente, ó, eu vou começar falando que eu não... É, você falou que me acho uma pessoa muito segura, né? Mas não foi sempre assim na minha vida, não. É, eu tinha um ex que, tipo, eu não sei... Bom, minha psicóloga falava que ele se sentia tão inferior a mim, que ele, tipo, ele queria me botar para baixo. Então, tipo, ele, depois de um certo tempo de relacionamento, ele falou para mim, Ah, você não é mais bonita como você era? Ah, você está gorda? Ah, esse teu nariz é muito grande? Tipo assim, sabe? E o nariz sempre me incomodou desde novinha, né? Meu apelido na escola era Nareba. Adoro! E, tipo assim, é totalmente... Eu acho, tá? Eu acho meu nariz totalmente desproporcional ao meu rosto, porque eu tenho um rosto pequeno. E o nariz, quando eu sorrio, ele espalha, assim. Mas não é nada que, tipo, que eu vá falar, ai, meu Deus, eu preciso operar urgente. Eu vou operar sim, quero operar, mas estou esperando, tenho outras prioridades na minha vida. Mas eu tive que fazer terapia para poder vencer isso, sabe? Inclusive, eu já tive anorexia também, falei num vídeo já... Ah, não sabia! Tive anorexia, tive anorexia. E também foi parte, não foi só por causa dele, mas antes eu já tive anorexia e depois eu tive de novo. Quando ele começou a falar que eu estava gorda e tal, e aí eu tive anorexia por causa disso. Então é uma coisa muito séria, né? Porque é um assunto que mexe com a tua autoestima. E se você não estiver segura de si, você cai em depressão mesmo, tem alguns problemas. Eu, por exemplo, fiz terapia. Hoje eu estou totalmente curada, meu amor. Porque pode chegar para mim e falar assim, ai, mas o seu nariz é feio. Não é mesmo? Não está me incomodando. Se está te incomodando, é só tu me olhar, fecha a tela. Hoje eu estou, assim, super bem resolvida com relação a isso. Graças a Deus! E como você conseguiu se resolver? Como você conseguiu resolver essas questões? Como que você fez? Então, bom, eu fui privilegiada porque Deus me deu um marido que, né, me botou lá em cima. Falou, para com isso, você é linda. Às vezes eu falo assim, ai, estou gorda. Ele fala, meu pai, você é maluca. Sabe, você está linda, você está isso, aquilo. Então, tipo, eu acho que também ter um apoio, tanto de uma pessoa que você ama, como família, amigos, assim. Eu tenho amigos também maravilhosos que falam, ai, tu é maluca. E não é, tipo, como é que fala? Não é demagogia, não é querendo, como é que fala? Tem gente que fala assim, que quer confete, né? Não é isso, tipo assim, que eu quero que fiquem me elogiando, até eu já falei isso num vídeo. E acabo eu fazendo a mesma coisa. Não é isso, eu realmente, a minha psicóloga, ela falava que eu tenho, que eu tinha autoestima muito baixa. Olha que, assim, olha que engraçado. Você falou que me acha super segura e eu tinha autoestima muito baixa. Mas é isso, eu não sei. Eu acho que eu venci isso, assim, ouvindo mais as pessoas e realmente, no meu caso, eu precisei de uma ajuda médica, né? Eu fiz terapia um ano e meio e eu vi que eu estava bem quando, tipo, teve um dia que uma menina comentou numa foto minha falando que não sabia como eu tinha blog, porque eu era muito feia. Eu tenho uma mancha no olho também que incomoda algumas leitoras, quando eu tiro foto muito de perto. E aí ela falou que não sabia como eu ia fazer sucesso, como eu tinha blog, porque ela não aguentava olhar para a minha cara, de assim, sabe? Falando para o meu nariz. E eu tive problema com acne também, agora, graças a Deus, também é melhor. Então eu não conseguia olhar. Ela, tipo, ela me escochou, falou que não conseguia olhar para o meu nariz, para os meus olhos, por causa da mancha e por causa das minhas espinhas, né? E aí, aquilo não me afetou. Eu vi que eu estava curada, assim, sabe? Aquilo não me afetou. Eu sempre, eu ria, eu falei, ah, que pena, amor, um beijo. Comentei assim para ela, né? E aí, tipo, se fosse antigamente, eu ia chorar. Ai, meu Deus, eu tenho que operar esse nariz. Ai, meu Deus, eu tenho que tomar um rocultão para melhorar esses espinhas. E, tipo, eu vi que eu estava curada. Então, no meu caso, eu precisei de uma ajuda médica. Hoje, eu estou super bem resolvida. Então, aí, no caso, você precisou de uma ajuda médica, você tinha condições de pagar alguém para te ajudar. E, no caso, a gente tem muita gente que assiste o programa que, às vezes, está falando, poxa, mas eu não tenho condições de procurar uma ajuda médica. Como é que eu posso sair dessa sem ajuda médica? Como que, o que a gente pode sugerir para essas pessoas? Então, eu acho que, no meu caso, eu fiz a terapia, mas não vou falar que foi 100% a terapia que me curou, não. Eu acho que a gente tem que se colocar numa posição de não aceitar isso para você, sabe? A gente tem que ir se olhar e falar assim, olha, tal coisa está me incomodando, mas será que realmente é isso tudo? Será que isso vai mudar a minha vida? E eu sou super a favor, se, de repente, tiver alguma coisa que está te incomodando, você fazer, sabe? Se você, ai, eu não estou me incomodando, sei lá, o silicone, quero botar um silicone. Se você tem condição, se você acha que realmente está te incomodando, eu acho que você tem que ir fazer mesmo, sabe? Mas, se não, analisar, porque, tipo, tem coisa... Por exemplo, a mancha do meu olho, eu posso tirar. É uma... é... tem umas cirurgias que você tira, né? É... essa manchinha, tem gente que já tirou. Mas eu não vou tirar, não está me incomodando. É uma coisa que, se você está incomodando as pessoas, paciência, entendeu? Então, eu acho que é isso que você tem que analisar. Por exemplo, a mancha do meu olho é uma coisa que não me incomoda se está incomodando os outros problemas dos outros, entendeu? E o nariz é uma coisa que, realmente, ainda me incomoda e eu pretendo fazer. Então, eu acho que você tem que fazer esse peso, sabe? Não ir pela cabeça dos outros, não... é... a opinião dos outros não pesar mais do que a sua própria opinião. Então, você saber pesar isso. Eu acho que o mais importante é você mesmo se autoanalisar, você mesmo ver as suas qualidades, ver o que você tem de bom. E eu acho que a terapia é só um complemento, entendeu? Eu acho que a terapia serviu para mim mais para eu sair dos meus traumas, né, com o meu ex, do que a beleza, no caso, a autoestima em si. Você acha que, de repente, a terapia te ajudou a enxergar realmente que aquilo não te incomodava, por exemplo? Sim, eu acho que mais para tirar aqueles traumas que eu tinha, que eu ficava pensando assim. Por exemplo, eu não achava que eu estava gorda e não achava que eu era feia, por exemplo. Mas, conforme ele foi falando, eu fui achando. Então, eu acho que a terapia serviu para eu curar esses traumas. Mas a questão do posicionamento, de me olhar, fazer minha autoanálise e ver o que realmente pesava para mim, o que eu realmente queria mudar, o que realmente me incomodava, foi uma coisa muito minha, sabe? Eu acho que você tem que tomar essa decisão. Então, a minha dica é essa. Se você não quer fazer terapia, eu acho que não é, sabe? Tem certos casos que é necessário, mas se você não tem condição, não quer fazer, eu acho que, primeiro de tudo, é você se autoanalisar e fazer esse peso, sabe? Ver o que realmente pesa para você. Eu acho que, na verdade, isso tudo que ela falou é essencial, óbvio. Eu acho que você tem que se olhar no espelho, você tem que se perceber e ver o que as pessoas tanto apontam em você que pode incomodar, e ver se isso que as pessoas falam realmente te incomoda, entendeu? No caso, falando isso ainda, eu, quando era adolescente, eu sempre fui magra, gente. Eu sempre fui magra. Assim como eu queria. Não, isso era um horror na minha vida, porque além de magra, eu era a mais branca da classe. Então, assim, além de magra, eu era a mais branca. Então, eu era sempre aquela que destoava de todo mundo. Então, eu passei anos da minha vida nunca usando shorts. Eu não usava shorts, eu não usava berota. Eu acredito nisso. Eu tinha vergonha das pessoas ficarem reparando que a minha perna era fina e que era branca, porque eu era a mais branca da classe, eu nunca tomava sol. Bom, eu era, não, eu sou branca ainda, né, minha gente? Dá pra você ver que a pessoa é irmã do Gasparzinho. E hoje tu tá na moda, né, hoje tu tá na moda, magrinha, que as pernas fina é a moda agora. É isso que eu falo pra você, gente. Eu acho que a gente tem que se aceitar do jeito que a gente é. Como que foi que eu curei? Essa é a minha questão. Eu fiquei usando calça um bom tempo da minha vida, muito tempo. E eu acho que eu só consegui, na verdade, me libertar a partir do momento que eu consegui aceitar que eu parei pra pensar, mas eu tenho duas pernas, eu tenho dois braços, eu sei andar, eu sou totalmente normal. O que que tá acontecendo? Uma vez um amigo da minha mãe chegou pra mim e falou assim, porque eu falei, eu tô em vergonha porque eu sou muito magra e eu sou muito branca. Ele falou, você tem que dar graças a Deus que você tá inteira. Para com isso. E é verdade. Então eu acho que a gente tem que se olhar e a gente tem que parar e perceber que existem muitas outras coisas muito mais sérias e muito mais importantes do que a estética. Com certeza. Então eu acho que você tem que pôr isso na sua cabeça e parar de besteira porque eu acho isso que a Evelyn falou no começo, que no caso o ex-namorado dela ficava botando tanto defeito nela pra se sentir superior, isso acontece muito, gente. É, até com outras pessoas, né? Até com outras pessoas que não sejam namorados. Exatamente. Exatamente. Para e pensa. Todas essas pessoas que te criticam de alguma forma, é porque às vezes elas queriam ser como você. Exatamente. Então você tem... Tem até... Eu li um livro que tem uma parte que fala assim, se você tiver vontade de dançar, danse, não fique com vergonha. Porque quem tá te olhando é porque queria tá dançando e tá com vergonha. Então vai dançar. Exato. Então eu acho que a gente tem que... Primeira coisa, você tem que ser aceitado do jeito que você é porque não tem nada que você possa fazer pra mudar, a não ser que você seja rico e queira fazer 500 milhões de plásticos. Ah, eu queria. Né? Mas não posso, então eu vou ficar assim. Eu queria ser rica, fazer plásticos eu já não queria, mas tudo bem. Eu ainda continuo na minha fase de querer ganhar na loteria. Vocês sabem disso, que um dia eu ainda vou ganhar na loteria pra mudar pra Orlando, né, minha gente? Vocês sabem disso. Não esqueças de mim. Né? Mas você já tem um passo lá em Orlando, é mais fácil. Eu tô aqui em Pensacola, nesse fim de mundo? Enfim. Né? Então eu acho assim, o primeiro passo é você... Eu até esqueci o que a gente tava falando. É você se aceitar da forma que você é porque eu acho que a única coisa que você... É das plásticas. Fica aí, galha! Das plásticas, né? Que a gente tá falando. O negócio das plásticas, tá? Então se aceite do jeito que você é porque sempre tem algo muito mais sério, muito pior do que a sua estética, gente. Então para com isso, tá? Eu acho que a Evelyn é um ótimo exemplo pra vocês. Eu não podia terminar esse programa de forma... Essa temporada da melhor forma, dando essa injeção de ânimo em vocês, tá? Para e pensa. A nossa felicidade, só a gente é responsável pela nossa felicidade. Eu falo isso sempre pra vocês, né? Eu acho que só a gente é responsável pela nossa felicidade. Exatamente, né? É isso. A gente não pode depender de ninguém. Você quer falar mais alguma coisa? Ah, eu quero falar que eu amei participar. Ah, que bom. Eu que agradeço. Espero que ajude algumas pessoas porque a gente aqui na internet, a gente... De certa forma, a gente acaba influenciando. Nós somos influenciadores, né? Então eu espero que ajude vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixam nos comentários aí. É, eu finalizando o vídeo. Isso. O canal é meu agora. Não, não tem problema. Pode deixar o comentário. Se você quiser perguntar alguma coisa pra Evelyn, pode deixar os comentários aqui, tá? Se você gostou do vídeo, pode curtir então pra ajudar a gente também. Eu quero saber se vocês gostaram da participação dela. Curtindo o vídeo é o único jeito que eu tenho de saber se vocês gostaram ou não. A não ser que vocês deixem um comentário. Por favor, recorde de curtida nesse vídeo. Isso, gente. Vamos ver quem vai ganhar mais curtidas. Se você ainda não assistiu os outros Domingudes, aqui em cima... Eu não sei de que lado passa, mas eu vou colocar aqui toda a série. Então você pode assistir toda essa temporada, essa primeira temporada, com todos os vídeos. Todas as pessoas que já passaram por aqui. Pode comentar todos os vídeos, pode curtir todos os vídeos. Se quiser sugerir novas pessoas participarem do Domingudo, é só deixar aqui nos comentários também pra gente. Mais uma vez, eu queria agradecer. Muito obrigada por você ter aceito o meu convite. E eu preciso dizer uma coisa pra você. As coisas que... Todas as coisas que estão acontecendo na sua vida, não foram sorte, não. Foram porque você mereceu. De verdade. Eu fico emocionada. Eu choro. Eu tive que olhar, porque eu vou olhar... Ai, meu Deus. Vocês sabem que eu choro. Obrigada. Ah, meu Deus. Eu falei disso hoje, você acredita? Hoje eu tava falando com a minha assessora e ela falou assim... Como você tá se sentindo? Eu falei, olha, eu tô cansada. Mas eu tô muito feliz. Eu tô agradecendo muito a Deus, sabe? Mas eu acho que todas as coisas aconteceram porque realmente você mereceu. Você trabalha pra que as coisas aconteçam. Então eu acho que você é um exemplo pras pessoas também. Não se deixa abalar por qualquer coisa, não. Não se deixa abalar porque as pessoas falam que você é isso ou aquilo. Eu acho que a confiança que a gente tem na gente é a única. É só a gente é capaz de fazer a gente evoluir e crescer. Ninguém mais, gente. É só... O nosso sucesso só depende da gente, tá? É isso. Eu vou encerrar porque eu não vou mais chorar. Eu não quero chorar. Ai, chorona! Eu não quero finalizar essa temporada chorando. É, Evelyn, muito, muito, muito obrigada mesmo por você ter aceito o convite. Gente, eu fiquei muito feliz, muito honrada, muito obrigada de coração. Obrigada. Se vocês quiserem que eu volte, bota aí nos comentários que eu volto. Isso! Isso mesmo, gente. Então tá bom. Eu vou me despedir, tá bom? Com um latido de cachorro e tudo. Beijo! Tchau! Um beijo. Obrigada por estarem aqui nessa primeira temporada. Tchau! Tchau! Tchau!